Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Estamos aqui com o prefeito Silvio Rafael. Prefeito, na semana passada houve uma reunião no Judiciário para discutir a questão da obra de saneamento. Na verdade, o cumprimento do contrato. Estavam presentes o pessoal da Corsã, Prefeitura, Compema e Ministério Público e o Judiciário. O que ficou definido? O que poderia adiantar pra nós? O que foi decidido no Judiciário é importante pra TAPES? Deu perspectiva dessa obra realmente começar a andar? Eu acho que foi muito importante, Amaral. Nós tínhamos uma ânsia de começar logo, que eles tratassem, pelo menos minimizassem o impacto na Lagoa, tratando o esgoto misto. Visto o espaço de tempo que tem e até o licenciamento demorado que é da ETI, nós sabemos que a gente já juizou contra a Corsã pra ficar registrado. Qualquer passo que vai ser dado daqui pra frente é feito dentro do processo, informado dentro do processo. Então, pra não ter uma forma, que nós temos um descompasso, eu já falei mais de uma vez isso, quando um governador entra, cria um planejamento pra dois anos, aí entra um prefeito novo. Vêm as informações, aquela história toda, o contrato é assim, o contrato é assado. Quando tá alinhado o processo, sai o governador e o prefeito fica ali. Até esperar vir um novo governador, foi assim que aconteceu nos últimos 30, 40 anos, nenhum governador é reeleito e aconteceu isso. Então, não há um segmento de projeto, sempre há uma desconformidade nisso. Então, a gente ajuizou isso pra ficar materializado, pra que eles cumpram o prazo. A partir disso, nós começamos a estudar a matéria e aí a alegação é que a gente não tinha planta de canos, pluviométricos e, enfim, o nosso esgoto, infelizmente, em esgoto misto. E a conclusão que se chega, cada concedo que tu faz quando estoura, por exemplo, choveu demais, estoura aí 20, 30 buracos, você vai lá e arruma os buracos. Quando tu abre isso, tu pensa que é um cano? Não, não é um cano, é 4, 5 canos, porque os canos estão uma casca só, nas laterais, e a parte de baixo totalmente corroída e a parte de cima. Isso quer dizer o seguinte, é o gás emanado do esgoto misturado e o gás, enfim, o chorume, aquilo ali acaba deteriorando todo. Então, a nossa rede é uma rede amplamente danificada. E nós fazer um esgoto misto seria o mesmo, e a gente chega a essa conclusão depois desse estudo, que tu fazer esgoto misto é a mesma coisa que tu tá infiltrando no solo, o próprio esgoto local, que vai afetar a nossa água, que é tão boa aqui. Então, nós temos que partir exatamente para o... Chegamos à conclusão que o melhor é o esgoto separador absoluto. Já que tu vai ter que abrir as ruas, que era essa a nossa, vamos dizer assim, a nossa desculpa. E a demora, né? A nossa desculpa seria essa. Bom, nós vamos ter que abrir todas as ruas, mas de qualquer forma nós vamos ter que abrir as ruas. Então, vamos abrir as ruas, que se faça o separador absoluto, e que é uma coisa que vai resolver de uma vez por todas. Eu acredito que foi tomada essa decisão. E aí, nessa audiência, a Corsã pediu 90 dias... Para um novo projeto. Para um novo projeto. 90 dias. Tanto a promotoria, como o próprio judiciário, o próprio juízo, instituir esse prazo. Então, eles também estão correndo para cumprir exatamente com esse objetivo. Vai mudar também a interceptora. Ela não será mais na Rua João Talibá Volvo. Será lá na Mauá. É isso? Me parece que houve esse... Porque aí, há uma... Vamos fazer... É, eu como sou de lavoura, não sou técnico, eu fico pensando... Mas conhece o movimento das águas. O movimento das águas. Então, há um caimento natural para o lado da lagoa. Se fosse lá na última rua. Mas eles querem fazer na Mauá para facilitar. Então, aí, seria um encanamento profundo, onde puxaria também aqui da beira da praia para lá, e no outro sentido. Então, lá seria a fluência desses dois encontros de desnível. Bom, com relação... Porque o contrato que estava na pauta do julgamento era o contrato, o cumprimento do contrato. O contrato também previa água para as capivaras e Butiá. Butiá, Camélia, ali, aquela região. Se avançou nisso? Isso continua, continua. Eles têm que cumprir esse contrato. Estão tentando cumprir. É que a coisa pública é complicada, né? Então, é licitação para isso. O próprio Limpa Fossas, então, eles estão em processo de licitação, se não me engano. É complicado porque não consegue dar um prazo, vamos dizer assim, como se fosse um particular. Eu vou comprar lá X máquina, vou lá, faz um orçamento, três orçamentos e compra. Não é assim. Então, eles estão correndo para isso, mas está dentro do prazo e nós vamos cobrar o prazo exatamente por isso que botamos na justiça. Tem possibilidade, então, de avançar também nessas outros pontos, que, inclusive, envolvia a esquina Nova Tapes, com o Limpa Fossa e o PINVEST. Esses ainda estão dentro do prazo, né? Mas é até o final do ano, difícil cumprir. Mas está ajuizado e tem que ser informado dentro do processo.